Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por as tuas misericórdias se renovarem a cada manhã. Queremos te agradecer por tuas bênçãos em nossas vidas, Senhor. Queremos te pedir em especial pelos jovens da nossa mocidade, que o Senhor possa estar sendo com eles, que eles possam continuar firmes na tua palavra, Senhor. Que eles possam ser sal e ser luz, dando bom testemunho para aqueles que não te conhecem. Queremos te pedir também, Senhor, pelo retiro da nossa mocidade, que o Senhor possa estar sendo com a organização, com os preletores que trarão a mensagem, com o grupo de louvor, e com toda a organização do retiro, Senhor. Te pedimos por nós, da liderança, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e discernimento, Senhor, para estar conduzindo bem esse momento que vamos ter de retiro de jovens. Que possa ser um tempo gratificante, um tempo de crescimento espiritual, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Oi. Vamos orar também pela economia do nosso país? Oremos. Grande Deus e Deus, nós nos colocamos diante da tua presença como igreja para pedir pela economia brasileira, Deus, diante dessa doença. Sabemos que todos os países têm enfrentado dificuldades, ó Pai. Contudo, tu conheces as nossas necessidades como um país subdesenvolvido, das nossas dificuldades. Sabes, ó Deus, que tudo que costuma cair aqui no nosso país vem com um peso dobrado, ó Pai, sobre nós. Por isso pedimos que o Senhor abençoe os nossos líderes, dando-lhes discernimento para encontrar soluções para a nossa economia. A gente pedimos também pelas pessoas, que nesse momento poucas pessoas estão trabalhando. Tem muita gente em casa dobrando o consumo de energia, de água, de internet, de comida. Que o povo também venha ter o entendimento correto de como agir nesse momento. A gente oramos, ó Pai, pelas empresas, pequenas empresas que começam a declarar falência, a despedir os seus empregados. Muitas famílias agora se encontram sem nenhum sustento. A gente pedimos, ó Pai, principalmente pelas famílias da nossa igreja, pelas pessoas que costumam já receber auxílio da nossa igreja, que agora devem estar ainda com mais dificuldades, que o Senhor possa estar abençoando todas elas, tendo a misericórdia delas, sendo com a nossa igreja, com o corpo, para que possamos estar ajudando e cooperando. Em nome de Jesus, choramos, pedimos ao Pai, a Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Para orar pelo fortalecimento da nossa igreja e nosso durante esse período de crise. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Eu quero te agradecer por este momento que nós estamos tendo aqui na nossa cidade. E eu venho a Tua presença, Pai, em te pedir pelo nosso fortalecimento e da nossa igreja durante esse período. Te peço para que nós possamos, mesmo longe, estar perto uns dos outros, em espírito, em oração, em comunhão na medida do possível. Para que quando passar esse período, Pai, de pandemia, de crise, nós possamos estar cada vez mais juntos, cada vez mais unidos, Pai. Para te honrar, te glorificar, para aprender uns com os outros. Te peço também pelos irmãos que estão organizando os cultos online, para que eu só possa estar abençoando-os, protegendo-os também, Pai. Para que eles possam também estar com esse espírito, Pai, de comunhão, de alegria, de estar ali, mesmo em vídeo, junto de nós que estamos assistindo online. Pai, te peço para que esse período de isolamento possa passar logo, para que nós possamos estar, Pai, na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, Te adorando e Te glorificando. Peço que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu pedido de oração é sobre o coronavírus, sobre tudo que estamos passando. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigado, Pai, por esse dia. Abençoa nossas vidas, ó Deus, nos proteja, Pai, de todo o mal, ó Deus, em relação a essa pandemia, ó Deus, em relação a esse coronavírus. Senhor, pode estar abençoando nossas vidas, ó Pai, nos guardando, ó Deus, em casa, ó Deus, nos ajudando, ó Deus, a fazer tudo da melhor forma para Ti, ó Deus, para que não possamos pegar nada, ó Deus, desse vírus. Nos ajude e nos proteja, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu amor, ó Deus, pela Tua proteção até agora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Coronavírus, Covid-19, restrição social, quarentena, crise política, crise econômica, morte. Essas são as palavras que a gente mais tem ouvido durante essas semanas. A nossa mente fica num turbilhão de informações, emoções, a gente não sabe muito como agir, a gente não consegue se parecer. A gente se sente de mãos atadas sem poder fazer muita coisa. Mas há algo que todo crente pode fazer, que é eficaz, e consegue dar jeito em qualquer problema, seja interior ou exterior. Oração. Nemias, capítulo 1, conta essa história. As palavras de Nemias, filho de Acalias, E sucedeu no mês de Quisleve, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as duas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu Pai temos pecado. De todo, nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Assim, hoje, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu o copeiro do rei. Pensando nesse texto e nas atitudes de Neemias, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já conversou na mocidade, sobre o porquê que nós devemos orar. A primeira delas é, nós temos necessidades. Nós devemos orar porque temos necessidades. A situação que foi descrita para Neemias, em que os judeus restantes estavam, era extremamente desastrosa. Grande miséria e desprezo são as palavras que eles usam para descrever. Muros derrubados, portões queimados. Muito provavelmente eles estavam com escassez de água e alimento. Eles provavelmente estavam vulneráveis, porque cidades sem muros naquela época eram fáceis de ser atacadas. Era uma situação de extrema necessidade dentro daquele contexto. Trazendo para os dias de hoje, os problemas causados por esse vírus e por toda essa pandemia e pânico no mundo, trazem muitas dificuldades para nós. Pessoas têm morrido em todo o mundo e aqui no Brasil também. Problemas na economia, muitas dificuldades com pessoas, comércio parano, brigas, discussões entre países, fronteiras fechadas. Há caos e dificuldade, tal como alguém em Jerusalém. Deus conhece esses problemas e está vendo todo esse caos. No Evangelho de Mateus capítulo 6, nós lemos no versículo 7 e 8, E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes mesmo que a gente fale, Deus já sabe. Mas isso não significa que eu não devo falar por causa disso. Pelo contrário, 1 Pedro 5 e 7 diz, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, preocupação, angústia, lance sobre Deus. Isso é o que ele deseja. Conte a ele. Na carta de Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, vemos também, Se está sendo afligido por doença, o mundo hoje está sendo afligido por uma doença complicada. Vírus, seja lá o que for, ore. Deus curará e nos levantará. Se qualquer outra coisa é problema, Jeremias 33, 3 diz, Clama a mim em responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se por todos esses textos que eu li, você não se convenceu que deve contar a Deus as suas necessidades, a gente sabe que o mestre é aquele que ensina, pelo exemplo. Jesus, o próprio Deus encarnado, contava de suas necessidades ao Deus Pai. Em Lucas 22, 41 e 42, ele diz, E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós estamos em tempos difíceis, muitas dificuldades. Deus conhece cada uma delas, mas Ele quer ouvir de nós. Nós devemos apresentá-las a Deus em oração, Pois esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Ele nos ouve. 1 João 5, 14 A outra razão que a gente pode lembrar sobre oração, é que nós temos pecados a ser confessados. Uma das coisas que podemos ver quando voltamos à história, que lemos de Nemias, é que Ele ora a Deus e Ele confessa os pecados. Ele confessa tanto os pecados do povo, quanto os pecados dEle, e da família dEle, do pai dEle. O mais interessante é que Ele não se limita apenas a confessar que eles pecaram de forma simples. Ele descreve os pecados que eles cometeram, cada um deles, e se firma na promessa de que Deus vai ouvir a confissão dos pecados e vai atender. Algumas histórias bíblicas vão mostrar personagens que se dobram diante de Deus, confessando e descrevendo os seus pecados. E logo após isso, a resposta de Deus a essas confissões. Vou deixar um trabalho para vocês aí em casa. Procurem sobre esses personagens. Acã, Josué 7 Salomão, falando em provérbios sobre a confissão de pecados, provérbios 28 e 13 Neemias, no próprio livro de Neemias, capítulo 9, versículo 3 Vejam sobre a confissão do povo. E Davi, no Salmo 51, logo após o pecado com Bate-seba. Nós não devemos orar apenas pedindo perdão pelos pecados de forma geral. Confessar é dizer do pecado aquilo que Deus já diz sobre ele. É afirmar o que Deus pensa sobre a transgressão. É necessário nos aproximarmos do nosso Salvador e Senhor de forma íntima e específica. Descrevendo o nosso pecado. Isso, inclusive, vai nos ajudar a reconhecer e conhecer melhor os nossos erros e transgressões. E nos colocará de forma humilde perante Deus, dependendo dele. Para que o perdão e o abandono sejam mais fáceis. A questão mais fantástica de confessar os pecados a Deus é que a gente não está confessando para um ser humano. Às vezes a gente vai confessar o que fez com alguém, que magoou, que entristeceu. E a gente fica com medo de falar porque tem medo da reação da pessoa. Será que ela vai me perdoar ou não? Como é que ela vai reagir? Com Deus não é assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se você confessa, Ele ouve. E não só vai te perdoar, vai te purificar e te ajudar. Vemos que Deus é fiel e justo em ouvir a nossa confissão, se ela for feita. E não somente perdoar, mas purificar. O versículo 10, porém, nos adverte. Se não reconhecermos que temos pecado, vamos fazer Cristo como um mentiroso. E a palavra de Deus não habita em nós. Confessar o pecado é dever do crente em oração para que Deus ouça e perdoe. Então, relembrando, temos necessidades, precisamos orar. Temos pecado, precisamos orar. A outra razão por que devemos orar é que todos nós temos motivos de gratidão. Isso aqui é muito simples. A oração do crente deveria ser constante e contínua, simplesmente porque tudo o que temos de Deus nos dá motivo suficiente para isso. A misericórdia do Senhor dura para o sempre e se renova todos os dias. Isso é motivo de gratidão suficiente para que o crente esteja de joelhos dobrados, orando todos os dias. A Bíblia nos manda render graças ao Senhor em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5, 18 E temos exemplos de homens de Deus que rendiam graças a Ele constantemente. Paulo é um bom exemplo de servo que orava em ações de graças não só por ele, mas também pelos seus irmãos, como vemos na carta de Efésios. Orar a Deus em ações de graças, descrevendo aquilo que Ele em misericórdia tem feito por você, é agir com humildade e reverência em relação à pessoa de Deus. Deus, em sua infinita grandeza, olha para nós, pequenos e míseros pecadores, e prover tudo o que nós necessitamos e ainda mais do que merecemos. Isso é motivo suficiente para que nós estejamos em oração constante agradecendo a nosso Deus. Com esses três motivos, a gente já poderia parar. Poxa, eu tenho que orar porque eu tenho necessidades, eu tenho que orar porque eu tenho pecados, e eu tenho que orar porque eu sou grato a Deus. Mas tem algo muito especial que eu gostaria de tratar por último com vocês. Diálogo A oração é a nossa resposta enquanto interlocutores. O nosso relacionamento com Deus, Ele fala conosco através da Bíblia, Ele fala conosco através das músicas que trazem a sua palavra. Ele fala conosco através de servos dEle que nos mostram e falam aquilo que Deus tem os revelado pela palavra. Deus fala conosco através da natureza, segundo o Salmo 19. Ele constantemente fala conosco. Se é assim, para que se complete a relação e haja o diálogo, é necessário que nós falemos com Ele. Senão vai ser apenas um monólogo de Deus. E Deus não nos criou para isso. É necessário que nós conversemos com Deus para completar esse relacionamento. Um relacionamento de amizade é construído baseado em vivência, baseado em conviver, baseado em falar e conversar. O amor só se constrói assim também. E todo relacionamento interpessoal precisa de diálogo. A sua intimidade com Deus é diretamente proporcional ao quanto você o busca na sua palavra em todos os aspectos da apresentação dela. E do quanto você apresenta de si mesmo a Deus em oração. Todos os grandes homens de Deus têm uma vida de oração constante, levando a Deus tudo que os aflige, alegra e aquilo que permeia as mentes deles. Mesmo que Deus os conheça de forma completa, orar é necessário. Na nossa última razão, vemos que devemos orar porque queremos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Nesse período tão complicado, ore mostrando as suas dificuldades, confesse seus pecados, mostre sua gratidão e construa um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Senhor e Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. É isso aí. Chegamos no final da live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham sido edificados, que o Senhor possa aplicar essa palavra na sua vida. Muitos desafios nós havíamos planejado para o mês de março, muitas coisas, mas a resposta vem sempre do Senhor. Sabemos que todos esses momentos de crise, essas tribulações, provações que vêm para nós, é para que nós possamos crescer e possamos nos fortalecer no Senhor. Espero que você possa estar crescendo também e se fortalecendo. Não deixe de fazer diariamente seus devocionais. Não deixe de ter contato com a palavra de Deus diariamente. Edifique também seu irmão. Mande algum texto, mande algum devocional que você tenha feito. Mande para o seu irmão também isso. Se edifique, edifique o seu irmão também. Certo? Se Deus quiser, em abril nós voltamos com as nossas programações normais. E talvez, uma vez ou outra, a gente possa fazer outra live. Ok? Valeu. E talvez, uma vez ou outra, a gente possa fazer outra live.